O choque pessoal do choque localizou um foragido da justiça hoje a tarde no Jardim São Rafael na zona leste da cidade. Encaminhado ao centro de triagem é o Daniel Francisco Moreno, 32 anos de idade. Ele que tinha um mandado de prisão policiais do Pelotão de Choque no Jardim São Rafael em patrulhamento. Quando ele viu a viatura circuitou, abordado, tinha um mandado de prisão contra ele e foi trazido aqui para a décima SDP. Um patrulhamento aqui pela região do bairro para verificar a situação de tráfego que poderia estar ocorrendo na região aqui, visualizando os indivíduos suspeitos que ficaram nervosos ao visualizar a presença da viatura. E ao checar o nome dele foi verificado um mandado de desfavoro mesmo por tráfego, inclusive o mesmo já foi preso por tráfego uma vez por um policial da nossa equipe. O Daniel Francisco Moreno não reagiu então? Não, não reagiu, foi informado para ele que mantivesse a calma e tal, que seria, não havia necessidade de emprego de força e resistência, apenas o algemamento para que ele não fugisse aqui do local. O Daniel Francisco Moreno, que aqui o Rafael é um bairro problemático, tem muita gente boa, mas aqui tem o tráfego também, né? É um bairro que tem muitas pessoas trabalhadoras, pessoas decentes, mas infelizmente é um bairro contumaz na prática do tráfego. E o mandado deles, o senhor já viu o que é, 157, por tráfego? O filho tem passagem por tráfego? Isso. E como é que foi essa prisão agora? Eu estava saindo de casa, fui abordado e o mandato estava em aberto. Você sabia desse mandado ou não sabia? Se eu soubesse eu nem tinha saído de casa. Você não foi no fórum responder a papelada não? Eu fui vários meses, eu deixei algum mês para trás aí, porque mês passado eu fui, os meses que ficou para trás eles pediam o mandato. E agora? Caiu então? Agora eu vou puxar a cadeia, né? Os policiais chegaram lá, você não me ajudou nem nada? Eu não. Tranquilo, ficou de boa? Ele chegou na abordagem de rotina, eu coloquei a mão na cabeça, pediu o meu nome, eu falei normalmente. Eu estava com o mandato expedido e vim preso. Certo. E você não estava aprontando nada agora, filho? Estava de boa, tranquilo? Se eu estivesse aprontando, eu não ia vir preso com o mandato, eu ia vir preso com outra coisa, né? Outra coisa? Aí você estava fazendo coisa errada mesmo. Você estava de boa então? Eu estava de boa. Se eu estivesse aprontado, eu tinha querido correr, eu pergunto para o seu policial, fiquei de boa na abordagem. Não estou aprontando nada não. Corre, né? Chegou uma viatura do choque lá com quatro policiais fortemente armados. Não corre. Primeiro que não é que o ladrão vê uma viatura daquela lá, o cara se borra todo. Isso é prática, entendeu? O cara está devendo para a justiça, quando vê aquela pretona virando a esquina ali, para, que é o choque, rapaz do céu. O cara treme mais que vara verde. O cara não tem nem aquele espasmo de correr. Nem pensa em correr. E se correr, o pessoal vai e junta também. De qualquer jeito, vai para a delegacia. Não tem conversa. Mais um bom trabalho do choque aí.